Vem de novo, vem trapa dentro da bola, time da Vila, examina, récord e vem com adição, adição, domínio, meteu o gabara lá na ponta direita, vem chegando, esticando a bola, vem com o Pará, olha o Pará aí, Vintour primeiro, Pará, Lemô profundo, vai tentar cruzar, Lemô, cruzou pra Santeldo, vai marcar Santeldo, bateu, GOOOOOOOL, Jovem Pan! GOOOOOOOL! 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 Este é o Santos, este é o Santos do rei, este é o Santos de história, este é o Santos de força, de tradição, este é Sudeudo, oh pequeno gigante, oh pequeno gigante, grande jogada do Pará, na ponta direita, Ele limpou, levou pro fundo Grossou a bola, precisa Rasteira pro seu dedo De pé na direita Encheu com gosto Com gosto Encheu com gosto Carrete no goleirão Gabarini Pesta do torcedor do Santos Santos, Santos, Santos Um, zero, MTU E aí, Gabarini vai fazer o que? Vai estar É, esse é o tricampeão da América Esse é o Santos Tomara que saia um segundo gol Pro time do Santos Seria fantástico um segundo gol Pro time do Santos Lá vem Soteudo Soteudo vai meter a bola dentro da grande área Um bolo de jogadores na grande área Vai querer a risca direto ali É bola perigosa pro time do Santos Lá vem Soteudo Arriscou, levantou, afasta a zaga Sobra de novo, briga pela bola Olha o contra-ataque da LDU Olha o contra-ataque do time equatoriano Partiu pela meiga direita Disparou Vai levando Botou velocidade Biliarce Limpou Vai pintar um golaço Pega João A bola sobrou Um toque de cabeça É gol Jovem Pan Gol Da LDU É de julho Que felicidade De julho Pra festa do torrecedor E tá LDU LDU Santos também E aí João Vai fazer o que? Vai estar Vem de novo Vem pro jogo Vem descendo Abra o jogo Aqui na ponta direita Soteudo Que bolão pro Marinho Santos vai pra dentro Vem Marinho Trouxe pra pé Na esquerda Limpou Trouxe pra direita Limpou Ficou no céu É PENALTY Fantástica Jogada do Marinho Show 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 Marinho Show Do Santos Ele limpou Da perna direita Da perna esquerda Ele tá vivendo Um momento Fantástico Vem cobrança De pênalti Pode pintar O segundo gol Do Santos Pode pintar O segundo gol Do Santos Na meiga nuca Pra fora Da meiga nuca Vem nessa Torcedor do Peixe Vem nessa Torcedor do Peixe Vem nessa Torcedor Santista Marinho Depois de uma Jogada fantástica Ele sofreu O pênalti No centro Do gol Caparini Vamo lá Santos Vamo lá Peixe Vamo lá Santos Vamo lá Peixe Vamo lá Marinho Marinho Tava muita distância Lá vem ele Vamo lá Santos Vem comigo Torcedor do Peixe Marinho Paralinha Marinho Partiu Bateu Jogo em plano Torcedor do Peixe Vamo lá Torcedor do Peixe Marinho Merece muito Marinho Depois de uma Grande jogada Do Marinho Ele sofreu Pênalti E na cobrança Com extrema Categorinha Ele tomou Uma longa distância Vem na paradinha Aí de perna Em esquerda Deu um tapa Passungiu Pro lado Esquerda Vem no 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 Torcedor Santista Vem no Vem no Torcedor da Vila Vem no Vem no Torcedor do Peixe Em todo Brasil Santos 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 2 LLT 1 E aí Gabarini Vai fazer o que? Vai estar Jogar contra o Santos Só o buraco É mais Embaixo Tricampeão Da América E merece Muito Respeito